Bom, vamos lá. Aquilo que foi o dia-a-dia, vamos mostrar que hoje está votado para, digamos, por volta das vitórias, que nós venimos a dirigir o governo como presidente. Vamos passar a abertura hoje. Vamos passar nesse fraterno, vamos passar a abertura aqui, com números 07, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08. Vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, isso é possível.